Bom dia, peço para os irmãos forem ficar na aula e entrem. Bom dia, então. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar a nossa aula hoje? Varia a sua oração. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Pai, através da Tua Palavra. Senhor, não nos abandone, Pai, não vire seu rosto, ó Deus, contra nós, mas que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos dê da Tua paz aqui nesse dia. E fale, ó Deus, conosco através da exposição da Tua Palavra também, daquilo que a gente vai aprender também sobre aquilo que os Teus servos têm feito através da história. Perdoa, Pai, os nossos pecados, livra-nos junto do mal, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que não está aparecendo para vocês? O que não está aparecendo para vocês? Pai, os nossos pecados, livra-nos junto do mal, em nome de Jesus que nós oramos. Aí. 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 Pai, os nossos pecados, livra-nos junto do mal, em nome de Jesus que nós oramos. Estão instaurando aquele suspense no ar, não é? Espera aí, que vai dar certo. Acho que não 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 vai dar certo. Vamos abrir em Gênesis 2. Pior que nem esse é difícil de achar, né? É, para me dar um tempo aqui. Gênesis 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Gênesis 2. Vamos lá. Versículo 4 diz o seguinte. Essa é a Gênesis. Gênesis 3. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilar, onde há outro. O outro, desta terra, é bom. O ouro, desta terra, é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Parliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra a todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Bem, acho que o computador não quis funcionar para vocês. Inclusive, nem está mais aparecendo nada. A Gabi não está mais aqui também, não. Mas vamos lá. Semana passada, e a gente está tratando, então, o nosso tema é Deus e a política. A gente está tratando, então, sobre a criação. A gente falou sobre as questões relacionadas à política, no começo. Na aula passada, a gente falou sobre a criação. E a nossa base aqui, para poder tratar sobre a criação, é que, quando a gente está tratando de política, a gente, muitas vezes, não vai conseguir convencer o outro lado, nos rebates que a gente vê na televisão, nas mídias sociais, enfim. Não são apenas os fatos, não é apenas a razão que levam a pessoa a ser convencida de um lado ou de outro, ou de achar que vai conseguir convencê-la a mudar de lado. A gente viu, então, que essas coisas acontecem, os embates continuam acontecendo. Talvez os embates não tanto aproximam, mas, muitas das vezes, separam, porque a gente está tratando, então, de coisas que estão relacionadas lá no coração. E a gente só pode, então, tratar e tentar mudar a nossa visão política quando a gente trata, então, de coisas que estão ligadas no coração. Por isso que a gente está tratando da cosmovisão, que é aquilo que está mais lá no profundo do nosso coração. E a cosmovisão cristã, então, ela tem quatro pilares, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Na aula passada, a gente falou sobre a criação, algumas bases que a gente tem na nossa cosmovisão. E a gente viu, então, quatro verdades sobre a criação no começo. A gente viu que Deus criou as coisas a partir do nada e que Ele criou as coisas espontaneamente. Ou seja, Ele é o único soberano que está acima de toda a criação. Toda a criação depende de Deus, Deus está soberano sobre toda a criação, todas as coisas criadas, elas não podem ocupar o lugar de Deus. E é por isso, então, que a gente acredita que essa é a primeira parte que a gente precisa entender, que Deus é o único soberano, sempre que a gente pega uma visão política, uma ideologia, coloca acima de Deus, a gente está fazendo política do jeito errado. A gente tem que, inclusive, pensar a política como sendo Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas. A gente falou, então, também que Deus já existia antes da criação e que, nessa criação, antes de Deus haver criado, não era uma situação estática da realidade, mas já existia, então, ali o amor, o pacto, já existia a glória de Deus, já existia a comunicação. A gente viu, também, que a criação foi uma obra trinitária, que Jesus Cristo estava presente durante a criação, quando a gente aproveita da criação, quando a gente desfruta da criação, a gente está desfrutando, também, da obra de Cristo. Depois, a gente passou, então, para o relato de Gênesis 1, de 3 até o finalzinho, até o começo aqui do capítulo 2, em que a gente viu características presentes na criação. A gente viu que essa criação, ela possui ordem, a forma como Deus criou, Ele criou com ordem, Ele colocou ordem nas coisas, é por isso que a gente pode fazer ciência, é por isso que a gente pode acordar. Fiz a brincadeira, a gente não veste a nossa roupa da NASA, imaginando que hoje não vai ter gravidade, mas a gente já acorda pensando que a gravidade vai existir, que o Sol vai estar nascendo, que as coisas vão ocorrer com uma determinada naturalidade. Então, existe ordem na criação. A gente falou, então, também sobre a diversidade que existe na criação, que Deus foi criando as coisas, e à medida que Ele ia criando, Ele ia criando cada coisa conforme a sua espécie. Ou seja, Deus já criou com diversidade, já criou com pluralidade. A gente falou também que Deus, tudo que Ele criou, Ele criou bom. Ele foi julgando as coisas como sendo boas. Então, não é que o todo é bom, mas a partir das coisas que Ele ia criando, Ele ia criando as coisas como sendo muito boas. A gente viu, então, para a gente fazer um resumo, quando Deus cria, Ele julga, Ele julga aquilo como sendo bom. Quando Ele cria, Ele legisla, Ele cria as leis dentro daquilo que acontece, e, quando Ele cria, Ele também governa, porque Ele continua sustentando. Então, a gente vê, então, a separação dos três poderes aí, na criação Deus governando, Deus legislando, Deus julgando a criação como sendo boa. Hoje, a gente leu, então, o capítulo 2, e a gente viu aqui algumas coisas que a gente vai tratar na aula de hoje. Bem, como nada ainda aconteceu, vamos lá. A gente vai ver aqui, então, que a criação de Deus, ela possui dois tipos de criação, a gente pode resumir assim. Aquela criação que é feita antes do homem e a criação que é feita depois do homem. E aí eu estou chamando aqui de criação imediata, a criação que foi feita, que ela existe independente do homem, a criação que não precisa do homem para acontecer. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Quando Deus criou o homem lá no final, no sexto dia, Ele é a cereja do bolo da criação, mas existiam algumas coisas que foram criadas antes do homem. Existiam as leis da física, a lei do magnetismo, como a lei da termodinâmica, a lei de Newton, enfim. As leis que regem a forma como esse mundo funciona, elas funcionam e elas existem independente do homem. O homem não precisa lá, não, hoje alguém decreta lá, hoje vai ter lei da gravidade, hoje a lei da termodinâmica vai funcionar. Não, essas coisas já continuam existindo independente do homem querer que essas coisas aconteçam ou não. A variedade das espécies também é dessa mesma forma. O homem não cria uma nova espécie. Então, isso já existe antes do homem ser criado, das estações do ano, o homem está sujeito a determinadas coisas que foram criadas de formas imediatas. A terra continua a se mover ao redor dela mesma, ao redor do sol, independentemente do homem. Isso que a gente está chamando, então, de criação imediata. Mas existe uma segunda forma de Deus criar, que Ele cria, então, digamos assim, a partir do homem. Ele cria depois que o homem é formado. E algumas coisas que eu posso trazer de exemplo aqui para os irmãos em relação a isso. O casamento. Então, o casamento, a gente vê que claramente ele foi criado após o homem ter sido criado, após a mulher ter sido criada. Deus, aqui, no final do capítulo 2, Ele cria, então, o casamento. O trabalho. O trabalho, a gente não fala em relação ao trabalho dos animais. Eles fazem a vida dele, eles têm a rotina deles. Muitas vezes a gente coloca o animal para trabalhar pela gente, mas em si o trabalho é criado depois que o homem é criado. A gente vê também o pacto. O pacto, ele existe depois que o homem foi feito. É aí que Deus vem e faz, então, o pacto com o homem. Mas, olha só que interessante. O jardim. Vamos ler Gênesis 2, 7, 8. O jardim, ele é o que é criado depois do homem. Às vezes, a gente não para para pensar sobre isso, mas isso é Gênesis 2, 7. Olha só. Então, formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, no versículo 7, a gente vê a criação do homem. Depois do homem ter sido criado, olha só o que Deus faz. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Então, existia uma parte da terra que era chamada de Éden, e nesse local, Deus chamou a existência ali um jardim, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, Deus cria o homem, depois do homem ter sido criado, ele cria o jardim, e depois ele coloca o homem no jardim, como está escrito lá no versículo 15. Tomou, pôs o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o trabalho até de cultivar, de fazer ali a guarda do jardim, ela é feita, ele é criado depois que o homem, então, ele é formado. Mas olha só que também é interessante, a mulher é feita depois do homem já estar presente aqui na terra, não cria os dois ao mesmo tempo. E é talvez o mais relevante aqui em relação à criação da mulher, é que no versículo 18, a gente tem assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus cria todas as coisas, Deus criou o homem, e ele viu, não é bom que o homem esteja só. E o que ele faz? Ele não vai lá e cria a mulher, ele coloca o homem para trabalhar, e os versículos que se seguem, ele coloca o homem para trabalhar, ele coloca o homem para dar nome aos animais, e os animais vão passando, então, passa lá, o leão é leô, o macaco é macaca, e o homem está vendo assim, não é um homem e mulher, não é homem e mulher não, gênero masculino e feminino, masculino e feminino, macho e fêmea, macho e fêmea. Aí o homem tem a mesma conclusão que Deus já tinha tido. Deus faz com que o homem enxergue a condição dele, fazendo ele trabalhar, e após, então, o homem ter sido criado, após ele fazer algumas coisas, é, então, que Deus cria a mulher. E aí fala, o versículo em seguida, então, que a forma como Deus cria a mulher, mas isso é feito de forma não imediata, mas é feito de forma depois que o homem é criado, depois que o homem, ele começa a se interagir com as coisas que foram criadas. Então, a gente está falando, então, de dois tipos de criação. Existe uma criação que é imediata, e uma criação que é feita após o homem, com a participação do homem, ou a partir, então, de uma percepção que Deus quer criar no homem, aqui nessa terra. Quando a gente vê, aqui nesse livro do Weber Campos, ele faz um resumo muito legal sobre a forma como Deus cria. E ele vai falar, então, que a gente viu algumas pitadas que Deus coloca aqui, a partir do homem ser criado, e ele vai resumir dizendo que Deus, ele cria o homem, cria a mulher, cria outras coisas, mas, na criação, ele coloca, então, algumas premissas, que a criação, ela deveria ser conhecida, deveria ser cultivada, deveria ser apreciada, governada e comunicada, colocando, então, pitadas de coisas que o homem desenvolveria, a partir, então, da própria criação do homem, como forma, então, de sujeitar essa terra, de cultivar e de guardar o jardim que Deus tinha feito. E aqui, então, essas palavrinhas são usadas para justamente linkar aquilo que o homem desenvolveria em seguida, que seria justamente a ciência, agricultura, as artes, a política e a educação. Então, Deus coloca ali pitadas, a gente viu aqui algum exemplo sobre coisas, a forma como Deus cria, ele coloca, então, coisas para o homem desenvolver após a criação. Nesse livrinho que eu recomendo todos a lerem, A Criação Restaurada, do Albert Houters, que é um holandês, a gente vai falar um pouquinho dos holandeses mais para frente, ele resume também bem essa forma como Deus cria, e eu vou ler um trecho aqui para vocês. Diz o seguinte, O mandato da criação proveu um tipo de clímax aos seis dias da criação. O palco, com todas as ricas variedades de acessórios, foi arrumado pelo diretor do teatro. Os atores foram apresentados, e, enquanto as cortinas se levantam e o diretor se movimenta, nos bastidores ouve-se a senha para o início do espetáculo. O drama da história humana está para começar, e a primeira e fundamental palavra de Deus para os seus filhos é a ordem, enchei e sujeitai. A história é a revelação criada e tornada acessível a partir de possibilidades escondidas no ventre da criação, tanto natural quanto humana. Então, ele está falando que, na história, Deus coloca aqui ali algumas sementes para o homem desenvolver, colocando essa história, a criação, como sendo um grande palco para o homem desenvolver, uma bela e linda peça de teatro. E ele continua assim. Como o primeiro casal, Adonha e Eva, representavam o início da vida em sociedade, a tarefa de cuidar do jardim, a primitiva tarefa da agricultura, representavam o início da vida cultural. O mandato de desenvolver a criação está sendo cumprida na história. Então, a partir que o homem é criado, Deus começa a desenvolver a sua história, e a história, então, é Deus desenvolvendo através do homem, criando através do homem, então aquilo que ele desejaria criar. Então, ele resume assim. A criação não é algo que, uma vez feito, permanece estático. Há, por assim dizer, um crescimento, embora não no sentido biológico, uma revelação da criação. Isso acontece mediante a tarefa que as pessoas recebem de realizar as possibilidades de desenvolvimento implícito na obra das mãos de Deus. A realidade determinada da ordem criada é tal que é possível se ter escolas e indústrias, produções de cópias e construções de foguetes, bordados em xadrez e tudo mais. A lei criacional clama para ser expressa em novas formas surpreendentes. Todo o vasto conjunto da civilização humana não é espetáculo das aberrações arbitrárias de um capricho evolucionário, nem o panorama inspirador de realizações criativas do próprio eu. Antes, é a demonstração da maravilhosa sabedoria de Deus na criação e o significado profundo da nossa tarefa no mundo. Somos chamados a participar na obra criacional de Deus que está em progresso, para sermos ajudadores de Deus na execução do projeto de sua obra-prima. Então, Deus coloca esse mundo e Ele cria todas as coisas, mas não quer dizer que a história acaba ali na criação. Deus continua, através do homem, desenvolvendo aquilo que Ele deseja para o homem. A gente viu aqui, então, o princípio de coisas que estão presentes ali na criação. A gente vai ver, então, sobre ciência, agricultura, artes, política e educação. Essas coisas foram colocadas por Deus, computadas ali, iniciais, para que o homem pudesse descobrir, pudesse desenvolver. e é por isso que é importante a gente lembrar como a gente foi criado para que a gente possa desenvolver as coisas, então, a partir do ponto de vista adequado, do ponto de vista cristão. Vamos lá como é que a gente vê esse desenvolvimento também na Bíblia, não só aqui no relato do Albert, outros, mas também na Bíblia. Peço para os irmãos abrir lá em Isaías 28, 23 a 29. Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. 23 a 29. Inclinei os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suco a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro? Não semeia o cominho? Não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar ou espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar. Nem sobre o cominho se passa roda de carro. Mas com vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Então, a gente vê aqui nesse texto uma frase que é muito usada para a gente tratar sobre essa questão do desenvolvimento a partir, depois da criação, mas Deus é instruindo. O versículo 28 diz pois assim Deus instrui devidamente e o ensina. E aqui, o texto fala, olha, não é com o endro não se trilha com o instrumento de trilhar. Nem é sobre o cominho que passa roda de carro. Mas é justamente o contrário. É com vara que sacode o endro e o cominho é com o pau. Existem instrumentos certos, corretos para serem utilizados lá na agricultura. E quando o homem faz a agricultura do jeito certo, quando o homem consegue cultivar e não é todo dia que ele vai lá e ara a terra, não é todo dia que ele vai lá e abre sucos e planta, ele faz isso uma vez, ele espera, ele rega, ele faz o adubo que é necessário, ele faz as coisas de um jeito, de uma maneira correta. E quando o homem desenvolve a ciência, quando desenvolve a agricultura, o versículo 28 está falando isso, quando o homem faz dessa maneira certa, isso é Deus instruindo o homem a fazer as coisas do jeito certo. Isso é Deus mostrando para o homem como que ele deve fazer as coisas. Meus irmãos, é maravilhoso, quando a gente descobre alguma coisa na criação, quando a gente descobre um jeito certo de fazer aquela lasanha maravilhosa, aquele churrasco, ou as coisas que Deus permite a gente fazer, aquele relatório da maneira mais adequada, quando a gente vê o Heitor tocando o teclado dele aqui de maneira maravilhosa, isso é Deus instruindo o homem, é Deus a partir da criação, fazendo com que o homem possa desenvolver a criação, é Deus fazendo com que o homem possa, ele, então, crescer e desenvolver a criação de Deus para a glória dele. Mas não só isso, olha só, a gente vê, então, aqui um começo aqui em Isaías, Deus mostrando para o homem como que ele deveria fazer a agricultura, mas a gente vê também Deus mostrando para o homem como que ele deveria fazer as artes. O próximo texto que a gente vai ler está lá em Êxodo, Êxodo 31, 2 a 11. Vamos abrir? Êxodo 31. Diz o seguinte. Eis que chamei pelo nome Abézalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo o que tenho ordenado. Olha só, o versículo 3 fala assim, que Deus encheu determinadas pessoas do Espírito dEle para que eles pudessem então fazer o quê? Pregar o Evangelho, sair por aí fazendo discípulos, sim, também Deus fez isso, mas o que o texto está dizendo aqui é que Deus também nos enche do Santo Espírito, Ele também nos instrui para que a gente possa fazer as coisas dessa terra, para que a gente pudesse trabalhar com ouro, com a prata, com bronze, para a gente poder lapitar pedras, para a gente poder fazer a tenda, a arca do testemunho, para que a gente pudesse então fazer o propiciatório, para que pudesse ter ali a alta costura sendo desenvolvida, as vestes finas dos sacerdotes, para que o homem pudesse então criar os perfumes, a perfumaria, e aí o óleo da unção, o incenso aromático, Deus então instrui o ser humano, Deus dá o seu Santo Espírito, não só para que as ciências sejam desenvolvidas, mas a gente vê aqui também que Deus é quem dá, Deus é quem permite que o homem desenvolva também as artes, e nesses dois textos aqui que a gente deu, junto com essa instrução que a gente viu aqui do Albert Schorch sobre a criação, que a gente vai ver a partir de agora, então, é como que o homem, tendo em vista que há esse mandamento ou que há essa pitada do homem desenvolver a política, como é que a gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, como é que a gente já viu aqui alguns textos na primeira aula de como que a Bíblia trata sobre política, mas eu quero mostrar um pouquinho para os irmãos a partir de agora, como é que a gente pode desenvolver, já que é possível, Deus pode nos instruir, Ele instruiu os homens lá daqui do Antigo Testamento a fazerem determinadas coisas, como é que Deus nos instrui a gente a pensar acerca da organização da sociedade, como é que Ele nos instrui a pensar sobre a política aqui nessa nossa terra. Eu estou muito incomodado aqui com esse slide, vocês estão sentindo. É porque tem algumas figuras que não dá para mostrar assim, sem... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu perdi a minha colinha aqui, mas vamos lá. Tá bom. Então, primeira coisa que a gente viu, a gente viu sobre Deus instruindo a gente, Deus nos permite desenvolver várias áreas da nossa vida. A gente viu que aquelas áreas que estão ali embaixo, acho que está pequeno, mas dá para vocês terem uma noção sobre as coisas, as ciências, as artes, a igreja, a família, a escola, clubes, negócios, trabalhos, isso tudo a gente vê pitadas de Deus, permitindo com que o homem, nessa criação que a gente está tratando aqui, nessa criação imediata, a partir do homem ou através do homem, Deus permite com que essas coisas sejam criadas. Como é que a gente pode organizar então essas coisas? O que a gente vai ver então é que durante a história a gente vê vários erros acerca de como que essas coisas deveriam ser organizadas. A gente vai então caminhar sobre como que na história o homem, aquele que a gente entende que foi instruído por Deus para poder desenvolver, como que na nossa tradição cristã, reformada, calvinista, como é que a gente consegue pensar acerca dessas coisas? Então, a primeira coisa, vou mostrar alguns erros para depois mostrar o jeito que a gente entende como sendo o jeito mais adequado a gente pensar essa organização da sociedade. Talvez um dos primeiros erros é em relação a a gente colocar essas coisas debaixo de um outro soberano, que não seja Deus. E isso acontece em determinadas ideologias, em determinadas formas de pensar o mundo. E aqui, um dos erros talvez mais comuns que leva em um aspecto muito grande de ideologias, de doutrinas, que a gente vai estudar elas com mais detalhes nas próximas aulas, é a gente colocar o Estado como sendo aquele que deveria, então, ser aquele que dominaria e que seria aquele que julgaria a forma correta da gente pensar ali as coisas que estão debaixo do Estado. Esse é um pensamento que vem na história, tem vários atores que colocam, mas a gente pode pensar que talvez em Hobbes, aquele que coloca, então, a ideia de que o homem é o lobo do homem e que o homem, então, deveria abrir mão da sua liberdade para colocar na mão do Estado, para que o Estado, então, como aquele pacificador de toda a sociedade, ele pudesse, então, trazer a paz. Então, a forma, talvez, mais correta da gente pensar, da gente desenvolver as coisas que Deus colocou é colocando, então, a soberania na mão do Estado e a gente desenvolver, então, a partir daquilo que o Estado entende que seria a melhor forma. Isso tem aí um aspecto bem grande, a gente não está entrando em detalhes aqui acerca das ideologias, das variações disso, levando para um sistema bem grande aqui em termos de absolutismo ou mesmo estatismo, pensando, então, que o Estado, uma forma de pensar é que o Estado é que deveria ser aquele que deveria controlar as coisas, que deveria controlar a forma como a gente organizaria a nossa sociedade. A gente vê, então, que essa seria uma forma de pensar que a gente não entende que é assim que as coisas deveriam ocorrer. Mas também, nem tanto para um lado, digamos assim, mais à esquerda aqui do Estado, mas também nem tanto para o lado, talvez, mais à direita do Estado, aquela ideia, então, de que, ao jeito certo, a gente não tem ninguém controlando nada, a gente tem, então, as liberdades individuais, a gente tem, então, as liberdades do ser humano sendo colocadas como sendo aquilo que deveria organizar a sociedade. A partir, então, do livre agir das pessoas, então, que as coisas, no final das contas, elas vão ser organizadas. Aquela ideia, talvez, muito econômica, de que, no final das contas, o mercado se regula. As coisas vão acontecer, as individualidades, elas vão se batendo, e aí, então, a gente vai ter, no final, as coisas organizadas, porque, a partir da síntese de, talvez, coisas que são opostas, a gente vai chegar, então, a um lugar que é comum, que é o melhor lugar, a melhor forma da gente se organizar. E a gente sabe, até porque a gente vai estudar sobre a queda mais para frente, que essa visão também é um pouco limitada. e ela estava pensando aqui, essa visão, ela não passa nem por uma festa de criança em que você quer liberar para a criança fazer o que quiser, inclusive comer os docinhos, e, no final, você ainda quer tirar foto. Se você colocar uma coisa na liberdade para a criança fazer aquilo, no final, você não vai conseguir o seu objetivo. Não tem como a gente pensar e imaginar que a liberdade total, a liberdade das individualidades fazerem, e, no final, as coisas vão se regular, ainda mais pelo que a gente vai ver a partir da semana que vem, e isso vai ser a forma mais adequada, mais correta da gente pensar, então, como que essas individualidades, essas ordens que a gente vai ver aqui, essas áreas da vida que Deus colocou desde a criação, que Deus colocou para a gente desenvolver ao longo da criação, não é a partir, então, nem da gente centralizar isso no Estado, nem da gente centralizar isso no próprio indivíduo, não é assim que as coisas vão ser desenvolvidas. Mas, a gente falou aqui, de esquerda, de direita, mas, talvez, quando a gente começou a pensar isso, eu falo a gente assim na nossa tradição cristã reformada, o jeito que estava, talvez, mais em vigor era, não a visão de esquerda ou direita, mas era a visão dualista, a visão, então, que determinadas áreas da vida eram organizadas por Deus e, na verdade, uma, a igreja, e o restante, então, era colocado por Satanás. Então, a igreja tinha esse pensamento de excluir determinadas áreas da vida, de colocar essas outras áreas da vida como fora de Deus, como sendo coisas, então, que elas não deveriam ser tocadas, que não deveriam ser desenvolvidas a partir do homem, porque essas coisas, elas pertenciam, então, a Satanás. Quais são as consequências disso que a gente vê na história? A gente vê, então, que, falando de ciência, a gente vê, então, a Idade das Trevas, ali é um período, então, que a gente vê um muito pouco desenvolvimento das ciências. Então, quando a igreja não autorizava o homem a fazer ciência, ou como sendo aquilo algo meio que proibido, ou a ciência era só aquilo que estaria de acordo com o que a igreja queria que fosse desenvolvido, a gente vê, então, um baixo desenvolvimento da ciência nesse sentido. A gente vê a história de Galileu Galilei, que é muito famosa, alguém que descobriu determinada coisa, mas porque a igreja não acreditava que era aquilo, daquela forma, então, ele foi tido, então, como herédio, como a ciência dele era errada, porque ele não estava debaixo ali do crivo daquilo que a igreja imaginava como sendo o correto. A gente vê nas artes, como é que isso desenvolveu as artes. A gente viu que as artes, durante esse período, em que se tinha muito essa visão dualista, a gente vê que as artes, elas eram desenvolvidas basicamente para as igrejas. Então, se você já teve a oportunidade de ir na Europa, principalmente nos países mais católicos, lá em Espanha, Portugal, seus passeios vão ser visitar a igreja, vão ser visitar, então, artes que a gente vê, então, refletindo a figura do homem, de Deus, ou somente do próprio Deus, figuras ali que eram parte da religião. A gente vê, então, um desenvolvimento muito claro das artes, então, voltadas para a igreja. A ideia aqui é justamente que a igreja, por ser, então, essa parte que vinha do próprio Deus, ela tinha que sacralizar, ela tinha que santificar as determinadas áreas que estavam lá num outro aspecto para que essas áreas, então, elas fossem, então, redimidas. Era a igreja quem redimia, era a igreja que era, então, aquela que colocava as coisas debaixo dela, trazendo não só uma ideia de dualismo, mas também de hierarquia entre as coisas que foram criadas e a igreja. Era a igreja que decidia, que colocava, então, uma sacralização, uma santificação das coisas que eram realizadas. E a gente vê isso também no próprio Estado. Quando a gente vê, então, as grandes monarquias que foram criadas, elas, basicamente todas, tinham, então, também uma aceitação da igreja. A igreja ia, batizava ali os reis, colocava, então, para ela ter o apoio do povo, ela colocava determinado rei quase como sendo um deus, um representante que não poderia ser tocado pelas pessoas. E a gente vê, então, o povo, muitas vezes, aceitando essas monarquias. A gente vê, então, várias consequências disso na forma como a sociedade se organizou. A gente vê, então, tanto na ciência, um baixo desenvolvimento, nas artes, ela muito voltada para a igreja. A gente vê, então, o desenvolvimento também da escola, muito voltada para o ensino, somente ali da teologia. A gente não vê um grande desenvolvimento das escolas. A gente vê, então, que o trabalho era bastante separado. A gente tinha um trabalho que era o trabalho sagrado, tinha um trabalho que era circular, que também não tinha tanta importância. a gente vê, então, que as coisas se desenvolveram a partir de uma visão de mundo, a partir de um pensamento que era muito... que esse dualismo era muito claro. Deus dominava sobre a igreja e Satanás dominava sobre as outras coisas. Era necessário, então, uma sacralização das coisas para que elas pudessem, então, ser pela igreja aceitas e serem, então, aceitas por Deus esse desenvolvimento. Isso a gente vê, fazendo uma brincadeira aqui muito clara também, um resquício disso aqui nas nossas organizações de sociedade e talvez a visão mais clara disso. E aí eu quero saber dos irmãos se isso acontece na casa de vocês. É a separação que a gente tem lá na nossa casa entre o guarda-roupa da igreja, o guarda-roupa de sair para fazer as coisas, de ficar em casa. A gente vê, então, num gesto simples, a gente falando, em termos, não, isso aqui é da igreja, isso aqui é da gente fazer as outras coisas. A gente vê, então, alguns exemplos e a roupa tem que ser santificada para que essa roupa possa estar sendo usada. A gente vê, então, a moda evangélica e nas próprias roupas, nos costumes que a gente tem. A gente vê um pouquinho desse dualismo, como que a igreja, ela tendo que sacralizar as coisas para que elas pudessem, então, ser desenvolvidas. A partir disso, então, o que a gente tem é um desenvolvimento. Então, essa era a situação que a gente tinha até a reforma, essa divisão muito clara. E o que a gente vê aqui, então, depois da reforma? E eu queria, então, antes de partir para a reforma, falar um pouquinho sobre a confissão de fé, porque ela vai um pouco resumir aquilo que a gente tem como nossa base. São os documentos que a gente vê na nossa base, como é que um pouco disso começa a ser destruído, começa a ser, essa visão dualista começa, então, a ser desenvolvida. As nossas confissões de fé, eu vou trazer dois exemplos aqui de confissão. A gente adota a confissão de fé de Westminster. Eu vou trazer também a Bel aqui, porque ela traz um aspecto importante aqui para a nossa aula. Elas vão começar a fazer, então, uma separação entre igreja e Estado, já trazendo essa ideia um pouco de que são áreas separadas da vida, que uma não está debaixo da outra. E aí, lá no capítulo 23 do magistrado civil, a nossa confissão de fé, e aqui eu trouxe um resumo para a gente não ler, mas ela coloca, então, a instituição do magistrado, a instituição do Estado, do governo, como sendo uma área que Deus mesmo constituiu. Então, Deus constituiu os magistrados, e é um resumo, então, que ele constituiu eles para a sua glória, para o bem comum do povo, e deu para o Estado, então, deu para os magistrados, magistrado aqui não no nosso sentido, de poder judiciário, mas dos governantes, digamos assim, ele deu o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons, para castigo também dos malfeitores. Então, para a sua glória, para o bem comum do povo, eles têm também o poder da espada para essas duas coisas, defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. E ele fala, então, que o poder da espada não pode se confundir com o poder das chaves. Então, são duas áreas, são dois poderes separados, o que Deus deu para o Estado, o poder das chaves, o que Deus deu para a igreja, o poder da espada que Deus deu para o Estado, e deixa bem claramente o entendimento ali já da época de que o Estado não poderia intervir em matéria de fé, mas que o Estado tinha sim um papel de proteger a igreja sem preferência de denominação. Então, a gente vê aqui na confissão de fé já essa ideia, talvez, claro, de que não era uma hierarquia, de que a igreja não estava acima do Estado, nem o Estado acima da igreja, que eles, então, tinham um papel um para com o outro. Isso fica claro quando a gente vê, então, não só o dever do Estado de proteger, de incentivar ali que a igreja pudesse permanecer sem, claro, como coloca aqui, sem preferência de denominação, mas existia também um dever do povo em relação ao Estado, que era orar pelos magistrados, honrar, pagar os tributos, e também uma obediência legal. Isso era algo que se via como uma consequência do estudo da Palavra de Deus. Ou seja, aqui na confissão de fé de Westminster a gente já começa a ver, então, um sinal de que não é uma hierarquia, de que não é um soberano que está, não é o Estado que está soberano sobre as coisas dessa terra, que não é a igreja que está soberana sobre as coisas dessa terra, mas que existem, então, duas áreas separadas, distintas, que elas têm, sim, uma interligação, e essa interligação a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver, mas, tirando aqui princípios da Bíblia, a gente já vê, então, coisas claras que deveriam ser tratadas por ambas as esferas. O final da confissão, ele fala aqui, ainda assim, que ao povo é lícito, ao povo de Deus é lícito exercer o ofício de magistrado, então, tirando aquela ideia de que era algo que era de Satanás, que era o que não deveria ser tocado pelo povo, mas que, sim, o povo poderia exercer o ofício de magistrado, e que a incredulidade do magistrado não anulava a autoridade legal, nem absorvia o povo da desobediência, ou seja, não é somente quando a gente tem um governante que é cristão, que é da nossa denominação que a gente obedece, não, é em todos os casos, porque isso vai vir, então, de uma soberania divina, a gente vai ver, mais à frente, é um soberano, foi Deus, foi uma autoridade colocada pelo próprio Deus, então, cabe a nossa obediência, independentemente do credo que aquela pessoa professa. E aqui, talvez o ponto chave que eu quis trazer a essas duas confissões, é que ele coloca bem claro aqui a questão da Igreja Católica, o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sobre qualquer outro pretexto. Então, a confissão deixava muito claro, Papa, a Igreja Católica, a gente não acredita que, você diz que você é que tem o poder para poder determinar aquilo que é sagrado ou que não, ou para poder santificar um determinado magistrado ou não. A gente não acredita e a base bíblica está aqui, a gente não coloca, a gente não acredita que a Igreja, aqui representada pela Igreja Católica ou nenhuma outra Igreja, tem esse papel, então, sobre os magistrados. Dentro do domínio deles, eles têm o domínio, a gente não acredita que a Igreja tem esse papel em relação ao Estado. Então, a gente vê aqui, talvez aqui, a Igreja se expressando, a nossa confissão se expressando, então, sobre aquilo que a Igreja Católica tentava colocar sobre a organização da sociedade. Mas a gente tem, em segundo lugar, a confissão belga. Vocês vão ver que é muito parecido às conclusões que se chega ali na confissão belga. Se tem assim, sobre os reis, sobre o ofício das autoridades civis. Reis, governos e autoridades são fruto da queda. Leis e códigos devem existir. Então, ele coloca essa primeira parte aí, é que talvez não houvesse Estado se não houvesse o Estado da queda. O Estado, então, é algo que foi colocado, é fruto, então, de uma queda que aconteceu, a gente vai ver isso na próxima aula, mas é fruto da queda e, como fruto da queda, deve existir. Então, a melhor forma de a gente organizar a sociedade é por meio de leis e de códigos, a partir daquilo que está escrito, daquelas coisas que foram colocadas no papel de um acordo que foi feito naquela sociedade e todos ali meio que concordando, então, você vive nesse país, você vive nessa sociedade, ali estão colocadas ali as leis que devem ser seguidas, então, já esse princípio de que não poderia surgir da cabeça do magistrado ali a ideia do que deveria fazer, mas ele deveria seguir aquilo que estava ali nas leis, nos códigos que estavam escritos. E essas leis e códigos, elas devem existir, então, para manter a ordem e para conter a indisciplina. Em terceiro lugar, ele fala também do poder da espada que foi dada para o Estado, e aí, com dois objetivos, castigar os maus e proteger os bons. E coloca também esse intercâmbio aqui entre igreja e Estado deveria acontecer no sentido de que o Estado deveria, então, proteger o ministério da igreja, ele deveria, então, permitir com que as igrejas ocorressem, que o papel religioso fosse cumprido ali dentro daquele círculo, daquelas pessoas que estavam debaixo do Estado. Era um papel do Estado também não só exercer o poder da espada, mas também proteger o ministério da igreja. E aqui a gente vê, então, em segundo lugar, a gente viu, ele separa em dois, o papel do Estado e aqui o papel do povo. O papel do povo em relação ali ao Estado era orar pelas autoridades, submeter-se às autoridades, pagar tributos e impostos e honrar e respeitar as autoridades. E aí ele coloca um ponto a mais aqui, desenvolvendo que essa autoridade, esse exercício da obediência era enquanto e desde que não fosse contrário à palavra de Deus. Então, se a gente vê na confissão de fé que não tem essa colocação, a gente vê aqui talvez um acréscimo de algo que já levaria, então, a pensamentos futuros em relação a como é que o homem deveria lidar, como é que o povo de Deus deveria lidar também com o Estado. E aí, eu trouxe o finalzinho também da confissão belga, traz uma outra visão. Se na confissão de fé de mais trimestres a gente vê ali uma visão talvez contra a Igreja Católica, aqui na confissão belga a gente vê algo que mostra que nem o círculo reformado foi, a reforma, ele foi um trabalho que era totalmente unido. A gente vê, então, que nós rejeitamos os anabatistas e outros revolucionários e, em geral, todos que se opõem às autoridades e aos magistrados e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. Se há ali na confissão de fé uma fala muito clara contra a Igreja Católica, aqui a gente vê uma fala muito clara contra os anabatistas. que, se a gente fosse olhar como é que a reforma se deu, a gente vê três caminhos meio que diferentes ali dentro da reforma. A gente vê os luterandos, a gente vê os calvinistas, a gente vê os anabatistas. E esses anabatistas, elas são chamadas também de revolucionários, eram chamadas ali daqueles que eram os mais rebeldes, digamos assim, ali na época e que queriam, inclusive, acabar com toda a forma de Estado, queriam se separar do Estado, queriam, se por um lado a Igreja Católica era muito ligada ao Estado, os anabatistas, eles queriam colocar o Estado lá para a escanteia como se fosse algo realmente que não deveria valer a pena a gente obedecer. E aí eles se isolavam, se separavam, a gente vê alguns frutos disso, a gente vê alguns ciúmes nos Estados Unidos, os menonitas, algumas pessoas que se separam e que o Estado aqui não passa, como se aqui a gente que se defende, aqui a gente que se organiza, a gente que tem o mesmo pensamento, a gente que, domina sobre essa área, a gente vê isso já presente e era contra isso que ali a Confissão Belga já estava se opondo ali naquele momento também, como essa não sendo uma forma da sociedade se organizar. Não era também abraçando o Estado ou sacralizando o Estado, mas também não era a gente separando ou tirando o Estado de nenhuma parte da nossa vida. Agora, bora, então vai. a pergunta foi o que o Estado fazia para os anabastistas se colocarem contra o Estado. Acho que, basicamente, a principal questão é que eles queriam colocar aqui, se você faz parte desse Estado, você é, por exemplo, católico. Se você nasceu aqui, você é católico. Se você nasceu ali, era conforme o nascimento, então, das pessoas que eles queriam então colocar todo mundo como sendo crente. Então, muito não dependia da fé, da demonstração, da confissão de fé das pessoas, daquilo que elas professavam ser que elas tinham determinada religião, mas era o Estado quem impunha a religião sobre ali as pessoas. Então, se eles querem colocar, querem mexer na minha fé, o que eu quero é me separar totalmente do Estado. Então, eles tinham essa visão meio que rebelde. É isso mesmo, não é, Tiago? A religião do povo era a religião do rei, é o resumo. Beleza. Então, a gente viu nas confissões e algumas visões, então. A gente viu os luteranos, que tinham uma visão, a gente viu os anabatistas, que tinham outra visão, e a gente segue então aqui caminhando pela visão calvinista. Um resumo sobre a visão calvinista e sobre essa diferença em relação àquilo que era tratado em relação à Igreja Católica está colocado pelo próprio Calvino e Kuyper faz um resumo dizendo assim. Com a reforma proporcionada ou alimentada ali para o Calvino a Igreja retrocedeu a fim de ser nada mais, nada menos que a congregação de crentes e em cada departamento a vida do mundo não foi emancipada de Deus, mas do domínio da Igreja. Assim, a vida doméstica recobrou sua independência, os negócios e o comércio atualizaram suas forças em liberdade, a arte e a ciência foram libertas de todo o vínculo eclesiástico e restauradas a sua própria inspiração e o homem começou a entender a sujeição de toda a natureza com suas forças e tesouros ocultos a ele mesmo como um santo dever imposto sobre ela pela ordenança original do paraíso. Tenha domínio sobre eles. Doravante, a maldição não deveria mais repousar sobre o mundo em si, mas sobre aquilo que é pecaminoso nele. Em vez de um voo monástico para fora do mundo, é agora enfatizado o dever de servir a Deus no mundo em cada posição da sua vida. então a gente vê que com Calvino o mundo então deixou de viver nesse dualismo, mas cada área da vida foi tirada então o domínio que existia da igreja sobre essas coisas, sobre poder ou não poder fazer, a igreja foi então colocada no seu devido lugar e as áreas das outras áreas da vida foram colocadas então para que o povo pudesse desenvolver aquilo que tinha sido colocado por Deus lá na criação, de dominar, de sujeitar cada área da vida. Essa então é a grande reforma que Calvino traz além de trazer a reforma não só para a vida mas também trazer uma reforma para a sociedade. Aqui eu não lembro como é que estão os slides. Então algumas frases que a gente vê dos ensinamentos de Calvino que mostram que ilustram um pouco sobre isso. Diz o seguinte, quem discernir entre o corpo e a alma entre essa presente vida transitória e a vida futura que é eterna entenderá igualmente de maneira muito clara que o reino espiritual de Cristo e a ordenança civil são coisas bem distantes uma da outra. Então Calvino trazendo essa ideia de que a igreja não deveria subjugar as outras áreas da vida mas que essas eram áreas bastante distintas áreas distintas uma da outra. Olha só como é que Calvino desenvolve ainda mais isso mostrando que havia não só uma diferença entre igreja e Estado mas existia vários gêneros que foram criados por Deus na criação. Deus ordenou a cada um dos seus deveres em gêneros distintos de vida e para que alguém não ultrapasse demoradamente esses limites chamou vocações a essas modalidades de viver. O magistrado desempenhará suas funções um chefe de família se restringirá ao seu dever cada um conforme seu gênero de vida mostrando então que não existe um soberano sobre determinada sobre todas as áreas da vida mas cada área da vida ela então Deus coloca como tendo deveres separados deveres diferentes e então cabe ao homem cabe a nós desenvolver essas outras áreas da vida. E olha só falando sobre autoridade civil que muitas vezes é colocado como sendo algo que não deveria a gente lidar a gente tem essa visão vamos mexer com política não olha só o que Calvino fala autoridade civil é um chamado não só santo e legítimo perante Deus mas também o mais sagrado e de longe o mais honrado de todos os chamados de toda a vida dos homens mortais então ele fala sobre o estado e aí ele era também um pastor ele fala assim ah então e a gente tem essa visão de que o chamado mais santo mais sagrado é o chamado para a gente ser missionário é o chamado para a gente ser um pastor mais calvino enfatizando o modo como a gente deve desenvolver a criação ele fala não o chamado mais santo o chamado mais legítimo perante Deus digamos assim é o chamado da gente exercer o magistrado porque aí quando a gente exerce o magistrado a gente está lidando com a vida de milhares e milhares de pessoas a gente tem a oportunidade dada por Deus desenvolver a política desenvolver essa questão do estado do governo e isso influencia a vida de muitas e muitas pessoas e aqui calvino e o calvinismo foi tido foi colocado como sendo a religião lá para o Marx Weber que é aquele que desenvolveu o capitalismo que é como o pai do libertarianismo enfim mas o que a gente vê é que calvino tinha ainda uma visão muito clara desse papel do estado e ele tinha um papel principal tinha um papel muito preponderante em relação aos demais quando ele está comentando lá o salmo 82 ele fala assim adverte o profeta em suma por quais sinais poder-se-á conhecer um governo justo e bem moderado a saber se fazer justiça se fizer justiça aos pobres e aos aflitos certo é que tem obrigação para com toda a sorte de pessoas em geral mas não é sem causa que aos pobres e oprimidos que foram comissionados como defensores então o papel do estado ele desenvolve esse papel do estado diferente separado do papel da igreja a família também separada com um dever diferente do papel do estado e o estado então como tendo um papel principal de cuidar dos fracos e oprimidos cuidar daqueles que tem necessidade às vezes a gente acha que e aí a gente tem um pouco dessa visão por tudo que o nosso país viveu de que ajudar e ser mais tendencioso digamos assim para a esquerda de ajudar os pobres é algo que não está na palavra de Deus e muitas vezes a gente vê um movimento ao longo da história da gente se voltar mais para a direita e é como se a gente tivesse que abraçar tudo que a direita deveria abraçar mas Calvino ele não nos lembra não a gente tem a igreja tem um papel sim principal a igreja não o estado preponderante de que ajudar aos pobres e aos aflitos e aqui a gente então vê um desenvolvimento inicial um ponto de partida quebrando aquela visão dualista de que uma parte a igreja era de Deus o resto das coisas era do mundo a gente vê então que com a reforma protestante a gente vê então até por aquilo que estava colocado Calvino e ali outros reformadores colocando então papéis diferentes mas a gente tem aqui lá na Holanda um desenvolvimento disso note que com a reforma protestante a gente viu um desenvolvimento muito claro das repúblicas Calvino vai dizer também que talvez a melhor forma de se organizar a sociedade era vendo o governo vendo a coisa pública como uma república ou res pública as coisas deveriam fazer parte da vida comum das pessoas o estado deveria fazer parte da vida comum ou seja deveria haver uma representação do povo para com o estado para com as coisas que são tomadas em um nível maior então as grandes repúblicas são criadas ali o grande desenvolvimento das grandes civilizações é feita a partir então ali dessa visão de mundo que tem essa visão de mundo calvinista a gente vê então que as primeiras repúblicas as primeiras monarquias constitucionais são feitas a partir de países que são mais influenciados por Calvino a gente vê a Suíça a gente vê a Holanda a gente vê a Escócia a Inglaterra todas as repúblicas Estados Unidos a gente vê as repúblicas ou então monarquias constitucionais sendo formadas a partir de Calvino isso é lá indo de 1500 e pouquinho 1600 a gente vê então que há um grande desenvolvimento na Holanda a gente vê o século de ouro um país muito pequeno ele é o país mais rico do mundo a gente vê os holandeses inclusive chegando aqui no Brasil nessa época se desenvolvendo lá em Recife a gente vê então que a influência essa forma de pensar de que deveria ser desenvolvido várias áreas da vida isso realmente ocorre a gente vê então as grandes navegações acontecendo a gente vê as artes florescendo lá na Holanda e depois de um tempo desse século de ouro o que acontece é que lá na Holanda começa volta a monarquia volta então um declínio daquilo que tinha sido pregado incentivado influenciado através da reforma isso entra em declínio e aí surge esse cara aqui Groen van Prinster que é alguém que faz parte da aristocracia da família de Orange da família real ele era um arquivista e ele vê essas coisas acontecendo um declínio e ele fala a Holanda só viveu o século de ouro porque ela tinha essa visão calvinista das coisas a gente precisa voltar a ter uma visão a gente precisa desenvolver uma visão calvinista acerca das coisas aqui na Holanda e ele começa então a pensar sobre essas coisas e é ele quem cunha o termo sobre soberania das esferas que mostrando justamente que o estado não deveria voltar a dominar sobre todas as coisas eles já tinham vivido um pouquinho da república ali na Holanda como e o estado não dominando sobre as áreas da vida mas o estado ele entra ele domina sobre várias áreas da vida ali a gente vê não só a volta da monarquia mas a volta da igreja sendo colocada como sendo a igreja do rei a igreja do povo tinha a mesma religião que o rei e então Van Prister ele cunha esse termo soberania das esferas mostrando uma forma de atuar diferente que o estado deveria ter não dominando sobre as áreas mas deixando o povo desenvolver cada uma das áreas da vida esse é Groen Van Prister e além da gente ter esse contexto da volta da monarquia a gente está falando aqui de uma época não em que a igreja queria colocar as outras áreas da vida para fora como sendo de satanás mas a gente vê na verdade o contrário a gente vê a revolução francesa nascendo aqui nessa época e agora a revolução querendo colocar a igreja para fora se antes a gente vinha então a igreja querendo colocar as áreas da vida como sendo coisas seculares que não deveriam ser tocadas que eram meio que proibidas agora a gente vê a partir da revolução francesa os revolucionários querendo colocar a igreja para fora e falam não você toma conta lá da sua área que essas outras áreas aqui é o homem a razão é o próprio homem que vai desenvolver a gente quer um afastamento da igreja então é com com esse contexto que a gente vê surgir na Holanda um movimento que é chamado então de neocalvinismo trazendo então essa aquilo que eles já tinham vivido de experiência de desenvolvimento a partir do calvinismo em que várias áreas da vida elas eram cada uma colocadas no seu devido lugar esse desenvolvimento então ele sai de Van Prinsen e vem aqui para Abraham Kuyper que ele funda um partido a partir ali de ideias e o nome do partido é partido anti-revolucionário justamente que era um partido contra a revolução francesa contra essa visão de mundo que queria afastar a igreja das várias áreas da vida e ele é conhecido como sendo um homem de dez cabeças e cem braços porque foi alguém que desenvolveu muito ele foi um estadista ele teve um jornal ele criou uma escola a Universidade Livre de Amsterdã ele tinha vários papéis ele se tornou ele foi alguém que se formou em teologia ele foi convertido depois que ele foi para uma igrejinha lá no interior o povo a história conta que o povo orava pelo pastor para que o pastor se convertesse e o pastor então se converteu e era um pastor que antes tinha essa visão liberal o liberalismo estava muito presente ele se converteu que é o calvinismo e ele começa então a partir da fé que ele vê ali no povo de Deus ele começa também a ter essa noção então de como pensar a vida de uma outra forma e aí ele se junta com o vampirista e eles tem eles formam esse movimento antirevolucionário que o Abraham Kuyper funda então o partido ele tinha então quando ele ele se tornou o líder do parlamento mas no futuro ele se tornou o primeiro ministro da Holanda quando ele é líder do parlamento ele vai lá na Stone Lectures lá em Princeton ele fala tem algumas falas que se transformam em um livro chamado Calvinismo que está publicado pela nossa editora Cultura Cristã mas é quando ele cria a Universidade Livre de Amsterdã que ele faz um discurso um discurso muito belo em que ele desenvolve então esse termo esfera de soberania ou soberania das esferas em que ele afirma e coloca muito claramente de que Deus é o único soberano sobre todas as áreas da vida não existe alguém que é intermediário entre Deus e essas outras áreas da vida há então uma esfera que é soberana e essa esfera soberana ela está acima da criação não é nada na criação que é soberana sobre determinadas áreas da vida mas existe então uma separação várias áreas que Deus criou que Deus colocou na criação para que o homem desenvolvesse e essas áreas elas são claro interdependentes de determinada forma mas elas não são então áreas que foram colocadas então para uma depender da outra como é que a gente consegue então desenvolver essa questão das áreas é nesse inclusive nesse texto lá da da Universidade Livre de Amsterdã que a gente vê aquela frase mais mais famosa de Caipa sendo dita que não há um pedaço sequer do nosso mundo mental que não deva ser hermeticamente fechado dos demais e não há um centímetro quadrado em todo domínio da existência humana sobre o qual Cristo que é soberano sobre todos não clame é meu então o que isso significa para a gente terminar a aula sobre as soberanias das esferas e a gente vai desenvolver isso aqui ao longo das próximas aulas de que uma área ela não está debaixo da outra área mas são áreas diferentes então quando Deus criou o mundo ele criou o mundo como sendo um palco da glória de Deus um palco para a gente poder desenvolver cada uma das áreas da vida então isso envolve a gente atuar nesse mundo imaginando a gente costuma ter um pouco de falar o mundo da neurociência é um mundo muito diferente ah não o mundo da sociologia é um mundo que eu não conheço muito bem ah não o mundo das finanças um mundo tal um mundo tal gostando que a gente tem um pouquinho dessa noção da diferença que a gente tem entre as diversas áreas da vida mas quais são então as duas características é que existe a soberania das esferas existe esfera de soberania esfera de soberania então é que existem várias esferas diferentes várias esferas em que elas são regidas elas são organizadas de formas diferentes isso envolve então a gente lidar com nossos filhos de forma da forma como que Deus determinou que as famílias sejam organizadas a gente não organiza as nossas famílias de acordo com uma empresa quando nossos filhos dão lucro que a gente ama eles mais porque eles estão sendo bons funcionários nossos que a gente permanece com eles debaixo da nossa igreja ou debaixo da nossa família ou que a gente expulsa eles da nossa casa não é com base nesse pensamento dessa esfera do trabalho que a gente pensa a nossa casa mas também não é com base na nossa igreja que a gente pensa o nosso trabalho a gente não está ali o nosso trabalho assim por graça a gente está ali para poder produzir a gente está ali para poder fazer as coisas gerarem lucro se o fim principal onde você trabalha é justamente gerar o lucro a gente não pensa a nossa igreja de acordo como um clube são esferas diferentes a gente não está aqui na igreja e o nosso dismo é aquilo que vai determinar então se a gente tem voz ou não aqui dentro da igreja não cada área é pensada então por Deus como tendo uma soberania separada diferente uma da outra claro que a gente como ser humano a gente vive em diversas esferas de soberania mas cada esfera de soberania no final das contas que a gente que chegar aqui a conclusão para a gente terminar a nossa aula é que Deus criou o mundo desse jeito o desenvolvimento da cosmovisão cristã reformada é justamente pensar para cada área da vida como a gente consegue desenvolver esse mundo e um pouco da gente pensar sobre política é pensar então sobre que isso se faz presente então quando a gente vê leis que a gente vê então o Estado interferindo no modo como a gente cria os nossos filhos mas o modo como o Estado influencia se o divórcio é algo que deve ser incentivado ou não leis que então vem o Estado colocando a sua mãozinha em esferas que não deveria estar ocupando a gente para pensar opa isso fere a nossa cosmovisão cristã a forma da gente pensar aquilo que o Estado deveria fazer o modo como a gente deveria atuar na sociedade é diferente desse modo como está sendo colocado e é então a partir dessa visão de esferas de soberania que existem várias esferas diferentes na sociedade e que todas essas esferas elas só cabem então só tem uma soberania só devem soberania só devem reverência somente a Deus é que a gente consegue pensar e imaginar esse mundo sendo organizado da melhor forma não é com o Estado não é com o indivíduo não é com nenhuma ideologia que a gente vai ver que coloca algo no lugar de Deus mas é somente quando Deus que é o soberano o criador de todas as coisas é que a gente consegue pensar então as esferas o modo de funcionar desse mundo da forma mais correta amém vamos orar depois a gente vai para as perguntas tá bom você ora pra gente vamos orar irmãos Senhor nosso Deus nós queremos te louvar glorificar o teu nome meu Pai e te agradecer no nome de Jesus que podemos sentar domingo de manhã louvar e engrandecer o teu nome e aprender também da tua palavra vendo que ela